Esse é o Didi Bigodinho de Margarita Anitta Ovalha, olha pra se Menorquia da Ovalha, Menorquia da Ovalha Sua presia tá fazendo mais estrago que a sua traição Ele é lê, minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Anitta Ovalha, seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Guida, desculpa o tudo Guida, volta desgramada, volta rita que eu perdoa a facada Guida, não me deixe, volta rita que eu retiro a queixa Guida, volta desgramada, volta rita que eu perdoa a facada Guida, não me deixe, volta rita que eu deixe Menorquia da Ovalha, Menorquia da Ovalha Sua presia tá fazendo mais estrago que a sua traição Anitta Ovalha Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Guida, desculpa o tudo Guida, volta desgramada, volta rita que eu perdoa a facada Guida, não me deixe, volta rita que eu retiro a queixa Guida, volta desgramada, volta rita que eu perdoa a facada E a noite Com a tarjeta que vencer